NoTag Games de volta, então gurizada, vou trazer aí pra vocês FIFA 16, a demo lançou hoje gurizada pra PSL da Nova Zelândia, eu fui rápido e consegui pegar aí a demo né gurizada, vai ser lança da manhã no dia 8 pra todo o pessoal da PSL, tanto Estados Unidos como Brasil etc, então vou fazer uma amistosa aqui no futebol feminino, vamos ver o tão falado futebol feminino como vai ser, vou jogar no padrão aqui, já vou trocar, deixar o tempo pequeno, deixar no normal mesmo, que eu não tenho muita paciência com o FIFA, não tenho muita amizade com o FIFA digamos assim, vou jogar no mais tranquilo, no modo mais light digamos assim, vamos lá, lançar lá em cima, e os modos de treino também eu vi que mudaram né gurizada, como a gente já pode ver aí ó, Eu já fiz live, vocês podem ter visto lá no Twitch, eu fiz live, eu tô gostando bastante do FIFA, já comprei, vou jogar o FIFA bastante esse ano, fazer live lá no Twitch, tá o link na descrição aí, twitch.tv barra noTag Games, então sigam lá também gurizada, e é isso aí, vamos pro jogo, já fiz, como eu falei, a live lá no Twitch, eu tô gostando bastante, vocês podem ver uma diferença aqui ó, apertando o R3, vocês vão ter essa opção, pra ele te dar dicas, no que fazer ó, passe por profundidade ou passe rasteiro, e a setinha pra onde ele vai tocar, cara, eu achei interessante isso aí, tá ligado, olha só, um toquezinho, beleza, olha ali, já meteu o corpo, show de bola, vamos lá, e olha só cara, é tipo a jogabilidade do time feminino, não é tão diferente, não é tão diferente, não é tão diferente, mas o cara vê uma diferença, cara, tem um pouco de diferença assim, arrematar, bateu, caramba, quase, quase, ali, que bolão, arrematar, golaço, que golaço, gurizada, é, a bucha, uma bucha, ou seja, tô curtindo bastante, gurizada, eu curti isso aí, do, do passe, né, do, do passe não, dos auxílios, de onde tu, onde tu colocar o, ah, vai passar, vai chutar, dependendo de onde tu tiver, ou seja, isso aí eu curti bastante mesmo, eu gostei bastante disso, até pra quem não é acostumado a jogar FIFA, isso aí é uma boa pra aprender, né, por exemplo, eu, eu jogo bastante PES, e tem muita coisa do FIFA, muitos detalhes aí que eu não, eu não sei dar onde chutar, não sei, quando dá o bote, isso aí vai auxiliar bastante, o gráfico eu não vi uma grande melhoria, como teve no PES, que eu já vi mais melhorias, olha lá, adiantada a goleira, olha lá, quase, quase, mas teve sim, teve uma melhoria aí, na jogabilidade, teve, mas no gráfico eu não vi tanto, mas na, 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 na jogabilidade eu já vi mais diferença, porque eu jogava o FIFA, eu joguei um pouco do FIFA no, no, no 15, e eu via uma coisa muito ruim no FIFA 15, que era os jogadores derrapando, eles correram demais, isso aí deixava o jogo um pouco, ah, irreal, digamos assim, e já no FIFA 16, não, isso aqui tá muito perfeito, cara, tá muito perfeito mesmo, tá bem real, essa correria deles, é um jogo bem, bem truncado, bem calibrado, e mais essa, essa nova, ajuda tática, digamos assim, que eu curti bastante, olha lá, tá chegando, saiu, pra fora, olha lá, só gostei bastante, então, na jogabilidade, olha lá, olha lá, LePouze, Vittag, Sassic, lá em cima, que bolão, Pop, Pop, olha lá, Pop, caramba, velho, quase, olha lá, falando que puxou a camisa, muito massa isso, cara, Vamos lá, gurizada. Então seja, gurizada, eu recomendo comprar o FIFA, mas também recomendo comprar o PES. Mas entre os dois ainda, eu prefiro o PES, tá ligado? Não é nem ser fanboy aqui. É preferência, é um gosto pessoal mesmo. Eu prefiro a jogabilidade do PES, o estilo do PES de jogo. Então é preferência mesmo. Olha ali, que bolão. Ah, que chutinho, tosse. Toca aqui embaixo. Aqui embaixo, boa. Nosso alto. Boa bola, vou tirar. O segundo tempo eu vou jogar sem os auxílios. Vou ver como é que eu vou sair sem os auxílios aí. Toca ali. Toca ali. Quase. Olha isso, show. Eita. Melani Leupolz. Vamos nos drible então. Boa bola. Boa bola. Olha o gol. Quase, quase mais um. Ei, gurizada, eu quero que vocês também comentem aí. O que vocês estão achando? O que vocês acharam dessa demo? O que vocês viram de mudança? É golaço! O que vocês viram de mudança, né? Que tem muita mudança aí. Como principalmente o futebol feminino, né? Que não tinha no outro FIFA. O jogo tá mais truncado, tá tão rápido como era no 15. Eu achava ridículo aquele... Aquela rapidez toda do FIFA. Agora tá um joguinho mais tranquilo. E realmente, cara, o movimento dos jogadores também é muito real, velho. Caramba! O jogabilidade... O movimento dele, como ele se mexe, tá muito real. Olha ali! Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá! Pega a bola, pega a bola! Pega a bola! Nem sei pegar a bola, tá né? Vamos lá! Termina o primeiro tempo! 3... 2x0! 2x0! 3x0! Nossa, eu tô contando muito mal! 3x0 já, velho! Meu Deus do céu! Tô melhorando no FIFA, hein, cara! Tô melhorando no FIFA, porque... Eu tava mal, hein! Mas vamos ver! Depois eu vou tentar no legendário, no modo lendário lá, que é... O bicho pega lá daí! Ai, ai, ai! Meu Deus do céu! Não! Saiu a bola! Tô melhorando no objetivo! Mas ela já foi para o corner! Olha a merda que eu fiz! Quase que fui a bola! Que bolão! Tá, vou jogar sem o auxílio agora, como eu falei! Vamos lá! Olha ali o cara me chamando, que delícia, hein! Vamos lá em cima não foi! Vamos tirar essa bola daí! Na bola daí! Que bolão, cara! Que bolão! Que bolão! Lá em cima! Osatich! Osatich! Que drible! Bateu! Golaço! Eu tô melhorando aí, gurizada! 4x0! Quem diria! Olha lá! Que bucha, hein! Golaço! 4x0! O banho de bola aí! Da seleção da Alemanha feminina! Vou tirar essa bola daí! Que bolão! Que bolão! Vamos lá em cima então! Ai, 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 ai! Quase! Vamos lá! Vamos lá! Lança a bola! Que bolão, cara! Que bolão! Deu certo! Já lançou ali! Não foi muito fraco! Vou marcar isso! Cair em cima! Cair em cima! Cair em cima! Aqui em cima, gurizada! Vamos lá! É, caralho! O jogo tá bem, tá bem, tá bem truncado mesmo! Tá show de bola! Eu curti muito, cara! Eu vou fazer o Ultimate Team ainda! Nesse FIFA, quando lançar, claro! E eu vou... Eu vou jogar muito FIFA, cara! Eu quero jogar bastante esse ano! Porque no passado eu joguei muito! Comprei muito o TARD! Agora eu já comprei! Vou jogar desde o início, então, né, gurizada! Vou jogar desde o início! Espero que vocês acompanhem aí! Vai tá massa, cara! Vai tá massa! Eu acho que ela esperava ser a pessoa que se transforma aqui! Ela certamente tentou muito difícil, Alan, não é? Mas não tem o suficiente do que ela tentou... Boa! Vamos tirar essa bola daí! Boa bola! Que tirada, cara! Que tirada! Tô melhorando a marcação! Meu problema maior era a marcação! Isso eu já tô conseguindo melhorar! Olha lá! Cadê? 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 Eu já conheci o grande lugar do pique! Mas não tinha até que saí daquela época! Olha lá! Que drible! Que drible! Que drible! Que drible! Bateu! Ah não, que fraqueza é essa Minha filha Assim não, assim não Vou pegar essa bola aí, cara Eita Passou, passou livre Boa bola, boa bola Tocou errado de novo Mas estamos bem, estamos metendo 4x0 Banho de bola Que bolão, cara Estou melhorando muito isso aí Arranca aí em cima Boa bola, boa bola Passa alguém aí em cima, passa alguém aí em cima Meu Deus Pega essa bola aqui embaixo, pega essa bola aqui embaixo Não, cara, elas estão dando uma arrancada muito foda também Se eu estou reparando bastante Que bolão Não, assim não O que é isso, meu atacante Vamos lá, vou pegar essa bola Que isso, jovem Assim não Termina o jogo Então, gurizada, isso aí O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Realmente O FIFA 16 está muito melhor Está muito melhor mesmo Então, vocês aí já podem Já Já comprar, né Se vocês estão interessados Eu recomendo Realmente O jogo está foda mesmo E se vocês gostaram do vídeo Se vocês querem ver mais vídeos de FIFA 16 De PES Etc Então, gurizada, não se esqueçam Deixa aquele like E se inscreva no canal Se vocês não estão inscritos ainda Porque isso vai ajudar muito Para me motivar E também para ajudar o canal A crescer cada vez mais Então, nos vemos no próximo vídeo Espero vocês tenham gostado Um abraço Falou